Amado Deus, com humildade e coração transbordando de gratidão, inicio este novo dia. Em Tuas mãos repousa a dádiva da vida, e por isso agradeço profundamente. Teu amor e bondade são a luz que guia meu caminho, permitindo-me acolher mais uma jornada. Hoje, quero expressar minha profunda gratidão por Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. É por Tua graça que sou abençoado com a oportunidade de recomeçar, de aprender, de crescer. Que esta jornada que se inicia, seja repleta de alegrias e realizações, conduzida pela Tua mão amorosa. Peço que, em cada passo que eu der, Tua presença seja sentida. Tua sabedoria me guie, e Tua proteção me envolva. Livra-me de todo mal, ó Deus. E afasta de meu caminho aquilo que possa me desviar de Tua luz. Que a escuridão não encontre espaço em minha vida, pois Tua luz brilha intensamente em meu coração. Que este seja um dia de compreensão, amor e empatia. Onde eu possa ser um reflexo do Teu amor por todos que cruzarem meu caminho. Que Tua vontade se manifeste em tudo o que eu fizer. E que este dia se torne uma manifestação do Teu amor. Amém.